Amargo, Copa Flair Play de futsal, hoje o Flair venceu por 3 a 0 a equipe do bola no pé, né? No início do jogo foi bem pegado, mas a equipe do Flair conseguiu se sobressair e fazer esse grande resultado. Conta pra gente, o que você achou dessa partida de hoje? Achei o jogo bom, né? A gente fez 3 a 0, uma equipe forte, né? A bola no pé era um gol forte, ganhamos 3 a 0. E você foi o autor, né? De um dos gols dessa partida. Conta pra gente, como foi o lance, mais ou menos, e pra quem você vai dedicar esse gol? O lance foi assim, ó. Trocaram a bola pra mim, saí na arrancada e pediu o gol. E vai dedicar pra quem? Vou dedicar pra minha mãe e pro meu pai e pro meu irmão. Ah, gostou da sua atuação hoje, então? Gostei. E agora, com a expectativa aí pra próxima rodada? Ah, que a gente desce. É, isso aí. Parabéns pelo gol, pela grande vitória e boa sorte no restante da Copa. Obrigado.